Olá curitibanos, com alegria eu recebo a visita do vice-prefeito Eduardo Pimentel. Como é que foi a primeira semana, Eduardo? Foi excelente, prefeito. O teu time de secretários está animado, comprometido e Curitiba está andando, sempre sob sua orientação. Nós estamos definindo para a segunda semana a continuidade da coleta de podas vegetais, o grande programa Tudo Limpo contra a Dengue, o mutirão pela saúde com a compra dos remédios para suprir todos os postos de saúde, o pagamento do que é devido aos hospitais e ainda um plano que nós gestamos hoje de dinheiro do Paraná Urbano para a pavimentação das vias coletoras de transporte coletivo para que o povo não se acoleje aonde passam os ônibus. Viva Curitiba! Alegria de servir Curitiba! E já já eu volto para a prefeitura. Estou pegando fôlego, Eduardo. Com certeza. Estamos te aguardando ansiosamente, prefeito. Obrigado. Obrigado pela visita. Obrigado.